Teu na Silva com a mão cheia, ensinando com carinho e amor Na casa do artisão especial, onde reina o valor Em Arthur Nogueira, seu lugar, sempre pronta a ensinar Receitas simples que encantam, culinária vai desgravar Teu na Silva, você é genial, na cozinha um coração leal Cada prato é especial, seu talento é sem igual No cheiro e sabor que embalam, com seu toque magistral Ensinando o que há de melhor, fazendo a vida ser especial Teu na Silva Teu na Silva Teu na Silva Teu na Silva